Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E o que você quer que eu diga? Não sei, mas fica mais animado, né? Tipo, fala, ai, tá bom, claro, Cris, eu sempre quis ser sua amiga, entendeu? Deixa eu ver se eu entendi Eu não te conheço, você não me conhece Mas você fala que sempre quis ser minha amiga E eu tenho que falar, ai, Cris, eu sempre quis ser sua amiga Sério? Você jura? Eu também Onde você vai me levar no nosso primeiro dia de encontro? Como assim? É assim, a gente pode ir pro cinema, pro shopping, pro parque de diversões Eu acho melhor a gente ir esperando suas mães, sabe? Mas a gente combina, né? É, combina Eu acho melhor a gente ir pro cinema, né? Eu acho melhor a gente ir pro cinema